Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não E para Jesus, aquela linda salva de palmas Oh meus amigos, hoje é um dia especial para nós E eu tenho certeza que a mão de Deus vai operar muito em nosso meio no dia de hoje E se você está passando por alguma necessidade Eu tenho boa notícia para você Hoje vai ser o quinto culto Que eu vou falar de 2 Coríntios 1,24 Mensagem boa Mensagem daquela que a gente precisava Daquela que dá tutano para a gente Dá músculo, dá força espiritualmente falando Para a gente poder vencer as batalhas do mal E olha pessoal do Alcântara Agora nessa quinta, dia 4 Que no caso hoje o programa é dia 3, quarta Amanhã eu vou estar com vocês aí Ali em frente ao viaduto E vou levar o reverendo coreano Esse reverendo coreano já esteve comigo várias vezes no Brasil É outro estilo de pregação Ele é muito calmo, tranquilo Mas tem uma sabedoria de Deus muito grande Ele tinha câncer no fígado Estava com barrigão como se fosse uma grávida de trigêmeos aí E não tinha mais jeito Doutor, não tem jeito Já tomou tudo Mas a oração da fé fez ele ficar curado Aí ele se avivou E começou a pregar lá na Coreia E ele tem uma igrejinha pequena Coitadinho dele A igreja dele só tem 100 mil membros É grande o negócio lá Quer dizer, eu já preguei lá Cabe 8 mil pessoas na igreja dele E eu já, seis cultos tem um domingo Deus já me usou, a igreja cheia E ele vem como já vi outras vezes Ele vai estar nessa quinta Dia 4 de setembro em Alcântara Sexta vai estar em Santa Margarida Tudo sete da noite Sábado não, sábado é duas da tarde Lá na Angra dos Eis Na estrada Rio Santo ali no Japoíba E no domingo sete horas da manhã Eu não vou estar com ele Nesses três dias eu vou estar Ele vai estar em Madureia, sai da manhã Mas eu pedi a ele Vai fazer uma reunião especial Três da tarde também Porque o povo do Grande Rio quer ser abençoado Então ele faz sete da manhã E depois faz três da tarde Dia de bênção em nome de Jesus Lá no Tem Tudo em Madureira E é tanta coisa boa que Deus está fazendo Meu irmão Eu gosto dessas campanhas Porque eu sou mais evangelista Aqui eu trabalho com vocês Meio evangelista, mais pastor Mas aí nas campanhas eu sou só passarinho de Deus Aquele que faz a vontade do Senhor E quando Deus vem e inspira a gente É tão gostoso ver Deus usar Deus fazer a obra do Senhor Até eu mostrei no culto anterior Que ele me deu uma inspiração de adeus Eu estava pregando em Belo Horizonte E um homem ficou de pé Assim, missionário Eu quero falar da nossa TV Falei, fala Os meus filhos estavam todos desviando Eu disse, eu vou pôr o pecado fora da minha casa Fui lá assinei a nossa TV Está todo mundo na casa de Deus hoje Acabou o pecado em casa Aí eu falei assim Se eu pudesse colocar um outdoor Em todas as esquinas das ruas do Brasil Vê se ficaria esse auditor bom assim Quer ver ali, ó Quero o pecado fora da sua casa Assine a nossa TV Não tem outro jeito Então você tem que ser rápido O gatilho Quando eu tinha muito só Se Deus tocou para ele colocar a nossa TV Eu vou ensinar para todo mundo É para pôr o pecado fora E não tem jeito É verdade O resto só tem pecado Pessoal Eu estava até pensando Um dia vai chegar Eu não sei Eu tenho que consultar todo mundo Que eu vou cortar até todos os outros canais Eu vou deixar canal de crente lá Canal de Jesus Canal de poder de Deus Porque os outros tem tudo O nosso Porque nós vamos ficar tudo do lado de cá Eles ficam do lado de cá Parece aqui o jogo da amarelinha Mas nós não vamos pular não Só vamos pular do lado de Deus só Só aqui, ó Pão, pão, pão E ele ainda pula Aqui fica assim, né Nós vamos ficar só pulando do lado de Deus aí Fui longe agora Lembrei da minha infância lá Da amarelinha lá Como é que era o negócio, pessoal? Como é que é? A gente fazia aqui Aqui Assim, não é isso? Ainda dá para fazer ainda Bom Deixa eu alegrar você Roda um pouquinho da música do Fernando Esse baiano está prosa Pessoal, olha o que Deus deu para nós aí Não está prontinho ainda não Roda um pouquinho aí, por favor Ai, conta pra eu Alguém, conta pra eu Eu tô desesperado Já não sei o que fazer Eu fiz uma grande besteira Um minuto de bobeira Coloquei tudo a perder Mandei embora a mulher que me amava E também me ensinava Santa palavra de Deus Já não suporto viver nessa solidão Esse meu pobre coração Não aguenta mais sofrer Vou dar um jeito de matar essa saudade Pois a felicidade Eu só tenho com você Cadê minha rosinha? Minha florzinha Que me amava Que me alegrava Volte pra casa Sei que não tive razão Mas estou aqui de volta Quero te pedir perdão Cadê minha rosinha? Minha florzinha Que me amava Que me alegrava Volte pra casa Sei que não tive razão Mas estou aqui de volta Quero te pedir perdão Se você encontrar a rosinha por aí Diga pra ela que ela é minha, viu? E que ela não se encante com ninguém Porque eu estou mudando E vou buscar ela pra voltar A viver comigo no meu campo Então juntos nós vamos começar Tudinho de novo E bem certo Meu coração está aberto Pra te receber E continuar te amando Mas quando ela voltar De novo pro meu lar A gente vai se unir Vamos voltar a sonhar O nosso salvador vai aprovar A nossa união Nada irá abalar Quero de volta A mulher que me amava E também me ensinava Santa palavra de Deus Já não suporto viver Nessa solidão Esse meu pobre coração Não aguenta mais sofrer Vou dar um jeito De matar essa saudade Pois a felicidade Eu só tenho com você Cadê minha rosinha Minha rosinha Que me amava Que me alegrava Vamos trazer o baiano pra cantar aqui Esse baiano vai ficar prosa, pessoal Esse até rádio secular Vai tocar essa rosinha aí E muita gente vai dizer Vou buscar minha rosinha E ela Vou buscar meu rosão Ficar na solidão Não é bom não Mas vamos agora Então pra essa mensagem gostosa Lá em segundo aos coríntios Já é o quinto culto Que eu estou falando disso Tá escrito assim Não que tenhamos domínio Sobre a vossa fé Mas porque somos cooperadores De vosso gozo Mas porque somos cooperadores De vosso gozo Porque pela fé estáis de pé Meu irmãozinho O que eu estou enfatizando É o seguinte Ninguém tem domínio Sobre a sua fé Acorda Deus deu a cada um de nós Uma certa medida de fé Capaz de suprir Todas as nossas necessidades Até o nosso último momento aqui E não tem esse negócio Que o pastor está dominando a minha fé Que o marido domina a fé da mulher Que a mulher domina a fé do marido Filho dos pais Pais dos filhos Não tem A fé é uma parte de Deus Dentro de você Que faz você agir igual Jesus agia Não tem como ser diferente Então não importa o que o inimigo Esteja fazendo Você presta atenção Naquilo que Deus está falando Ao seu coração Entenda o que Ele está dizendo Para você E se assuma Porque ainda que tudo diga Ao contrário Não tem jeito Jesus foi muito claro Aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Por quê? Porque a fé traz a vida A fé traz a realização Nós falamos aqui Do caso de Sara Lá no Hebreus 11,11 Ali tem três lições Importantíssimas Para todos nós E eu não canso De repetir isso não Porque eu quero você Meu irmão Vencendo Você tem que olhar Para essa palavra aqui E ir buscar o seu Rosão Ou buscar a sua Rosinha Não sei qual é o caso aí Mas se a Rosinha For embora Você vai lá e busca O Rosão está falando Quer a Rosinha de volta Eu só não gostei Que ele não fez o sotaque Baiano Eu acho que ele está Querendo virar Goiano Está mais para Goiano Do que Baiano Olha o que diz aqui Olha Pela fé Também Hebreus 11,11 A mesma Sara Recebeu a virtude Conceber Meu irmãozinho Você pela fé Você pela fé Recebe a virtude De conceber Ela não concebia Ela era estéreo Era morta Como mulher reprodutiva Ela era zero Não tinha jeito Mas quando a unção de Deus vem Deus traz a virtude de conceber E ela recebeu essa virtude Você que está aí sofrendo Receba em nome de Jesus A virtude de ser curado Você que está quebrado Falido Está pensando em anoitecer Mas não amanhecer Se mandar para não pagar os credores Não faça isso Isso é bandido Que faz isso Você entra na presa de Deus Confesse seus pecados Volte a estaca zero E se levante Porque Deus vai lhe dar A virtude prosperar É isso que Deus está falando para você Gente de Deus Não age como bandido Não mente Não engana Não rouba Não trapaceia Não vende produto De segunda classe Com de primeira Não faz nada pirata Quem é de Deus me ouvindo Que está vendendo O CD pirata Até do Deus não está morto Você está simplesmente Deixando o diabo lhe enganar Isso vai ser uma maldição Na sua vida É triste Eu fiquei tão chateado Com esse negócio Que o pessoal Me deu vontade Nem fazer mais filme Palavra de Deus Palavra que dá prejuízo Três histórias Nós estamos vendo Que não ficou um centavo Na conta para bancar outro filme A gente conseguiu Quase não Só pagar Porque é caríssimo Esses homens ganham bem Esses artistas Aquela coisa é demorada É feita É um trabalho tremendo O cinema Quando você põe Leva metade para eles Depois você tem imposto a pagar É coisa sobre coisa Sobre coisa ali E chega um Às vezes cristão Eu soube de igreja Meu Deus Como é que pode Pastor abaixou Que o irresponsável Colocou na internet Abaixou e convidou a igreja Para assistir o filme Como é que ele é pastor Como é que dá o exemplo desse Ele tinha que pedir perdão Isso não pode Eu pegar agora Uma música do Roberto Carlos Ou do Gerra Adriani Ou do Francisco Alves E mexer nela aqui E usá-la A música não é minha É direito dele Quer dizer Cada um peça a Deus E vai fazer E quando fizer Faça direito Nós temos que dar exemplo E aí não tem a virtude Para ganhar alma Porque todo mundo Interessado Faz todo mundo Se prostituir Porque isso é uma Prostituição espiritual Isso é um roubo E roubo vai ter problema E o pessoal vem Peguei E depois não se converte Então nós temos que ser Verdadeiro O que é nascido Da carne é carne O que é nascido Do pecado é pecado O que é nascido Do Espírito de Deus É de Deus Então nós temos que pegar Isso aqui Primeiro Receber a virtude Que virtude é essa? De conceber Ela recebeu Recebeu a virtude E concebeu E deu a luz Não morreu não Ela deu a luz Ainda amamentou a criança A obra é completa E o dia que o Isaac Desmamou O Abrão fez uma festa Porque nunca Foi escrito Que isso poderia ser possível Está aí pessoal O meu Deus é verdadeiro Eu preciso dessa virtude Você precisa Os seus familiares Quem sabe do seu problema Tem que chegar A conclusão Que Deus é verdade Então ela recebeu A virtude Para dar a luz Para conceber Concebeu Deu a luz Já fora da idade Por quanto Aqui São três coisas Ela concebeu a virtude Depois deu a luz Por que? Por quanto Teve por fiel Aquele que lhe tinha prometido Ela teve por fiel Não importava O corpo dela Amortecido Não tinha jeito Humanamente falando Mas Deus falou com ela Segura o que Deus Fala com você Palavra de Deus É eterna A minha Sua Ela é veículo De comunicação A nossa palavra É veículo de comunicação A de Deus não É espírito E vida Ela produz Foi Jesus que falou isso As minhas palavras São espírito E vida É Deus falando com você É Deus entrando em você Então a fé Que vem pra você O que que essa fé é? É parte da essência De Deus Que está em você Deixa eu orar aqui agora Pai Como nós precisamos Pai De juízo De sabedoria De temor ao Senhor E eu agradeço Estar levantando um povo Livre dessas mentiradas Que existem por aí Um povo sério Um povo comprometido Com a verdade Pai Coloca um ponto final No sofrimento Coloca um ponto final A Deus Em tudo que essa pessoa Tem tropeçado Caído Se sujado Enlameado Pai Ninguém Entra no céu Com lama na cara Ninguém Entra no céu Com as mãos sujas Nós não podemos errar E ninguém Oh Deus Consegue a virtude De conceber De ser curado De prosperar De ser salvo De sair de uma perseguição Se não receber De ti Assim como o Senhor Deu assar A virtude De conceber E a virtude Dar à luz Pai Que uma coisa Era conceber E outra Dar à luz A obra foi completa E tudo isso ocorreu Porque ela te teve Por fiel Pai Ela não se deixou levar Pela tentação Ela não acreditou Que o Senhor Estava enganando A ela O Senhor não é enganador Ela acreditou Que o Senhor Estava operando O milagre E Deus Esta anciã De 90 anos Se tivesse aqui Nós abraçaríamos E daríamos um beijo Nela Que ela deixou Um exemplo Muito grande Pai E que nós Deixemos o exemplo Para os nossos Filhos Netos Que descendem De nós E que nós Deixemos o exemplo Para tantos Quantos Saberão Da nossa Trajetória Santifica o teu povo Agora Envergonha o diabo Pai Faz o teu povo Ser Servo do Altíssimo Em nome De Jesus De Ti Deus Altíssimo Somente De Ti Todo Poderoso Deus Eu Abençoo a todos Em nome De Jesus Amém Vamos agora A novela Da vida real O marido de Maria Falece E isso causa Uma tristeza Profunda No coração Dela Eu fiquei um tempo Sem trabalhar Porque assim Eu Quando eu perdi O meu esposo Eu não tive Assim Não quis Parei um pouco A minha vida Ficou um pouco Assim Estacionada Não tinha muita força Estava sem força Para trabalhar Ela estava triste E não podia No momento Ficar só Ela só queria Ficar em casa Não queria sair Nem visitar Tipo assim A minha avó Minha família Ela não queria Mas Deus Tem um plano Para a vida de Maria Que sente o desejo De ficar firme Na igreja da graça E fazer com todo amor A obra Quando ela começou A frequentar Realmente a igreja Ela se transformou Deus foi colocando No coração dela O desejo De fazer a obra Do Senhor E ela foi Se transformando Aí foi então Que eu vi Que ela já estava bem Que não precisava Mais de mim A obra do Senhor Preencheu O vazio Que ela sentia E através da obra Do Senhor Ela começou a sair Ela começou a evangelizar A Santa Casa E ela se dedica Nisso Ela faz com todo amor Maria possui Um imóvel em São Paulo Porém Um ano depois Da alegria restaurada Ela tem o sonho De comprar uma casa Em Sergipe Eu me patrocinei E só foi bênção De lá pra cá Na minha vida Em nome de Jesus Eu tinha um desejo De comprar uma casa No Nordeste Então eu tinha um desejo No meu coração Que só Deus E eu sabia Que eu tinha aquele desejo No meu coração De comprar uma casa Na rua que a minha irmã mora É uma rua muito boa Até em guarda E tudo Numa rua assim particular Mas eu não falava pra ninguém Só falava Era eu e Deus Eu falei Senhor Eu quero uma casa aqui Mas assim Como eu ia comprar Se eu não tinha condições Eu já não tinha mais O meu esposo Então pra mim Era mais difícil No momento que O missionário começou A falar do patrocínio Aumenta o patrocínio Que a obra de Deus Está precisando E eu falava E eu não estava trabalhando Na época Porque eu fiquei um tempo Sem querer trabalhar Depois que o meu marido faleceu Então eu falava assim E eu tinha aumentado O patrocínio No mês seguinte E eu falei assim O senhor não está falando comigo Porque eu já aumentei O meu patrocínio Na primeira vez No segundo dia Eu estava lá Eu sentada No sofá Eu vim no missionário Pregando E o missionário falou Aumenta o patrocínio Que a obra de Deus Está precisando Aí eu levantei Eu estava me arrebentei Levantei e fui Para o meu quarto Quando foi no outro dia O missionário estava falando Novamente do patrocínio Foi como se algo Tivesse me levantado E eu falei assim Jesus Mesmo não estando trabalhando Eu vou aumentar o patrocínio Eu aumentei o meu patrocínio Numa semana Na outra semana A minha irmã me liga Falou assim Olha Tem uma casa para vender Aqui na minha rua E eu mandei tirar a praca Porque eu lembrei de você Fui no banco Vi tudo que o meu marido tinha Levando Fiz o levantamento Peguei a minha economia Que eu tinha também E juntei tudo E para a honra e glória Do Senhor Jesus Eu comprei minha casa à vista Hoje eu assim Não devia nada para ninguém Foi assim Um presente de Deus Porque para mim Tem uma casa naquela rua As casas lá são muito caras Foi assim Coisas mesmo O próprio Senhor Jesus Que fez a obra na minha vida Comprei Hoje ela está Uma casa alugada Ajuda assim A minha família Os que precisam E aqui também Na rua São Caetano Foi bênção de Deus Tudo isso foi depois do patrocínio Deus trabalhou na vida De alguma forma especial E foi colocando as coisas Que não estavam no lugar No lugar Graças a Deus Ela é feliz E graças a Deus Assim Nós não precisamos Nos preocupar com ela Porque Deus Ele cuida E Ele está cuidando dela Graças a Deus Por tudo Depois que eu patrocinei a obra Minha vida mudou completamente É Jesus O Senhor é lindo Meu irmão Obedeça O que Deus fala com você Se Deus está falando Aumenta o patrocínio Ele sabe por quê Ele gerencia a conta Ele mandou que a gente Colocasse os programas por aí Se você souber A quantia que nós pagamos Você vai dizer assim O missionário é doido Mas nunca faltou Meu irmão Ele sabe fazer a coisa E eu ainda dou um tapa Todo dia na cara do capeta A nação toda é testemunha Se você não sente de Deus Eu não quero você Eu podia estar chorando Amor de Deus Tem que ser de uma vez Que isso Tem dignidade a coisa O dia que Deus não quiser Eu já estou fazendo agora 36 anos Que estou nesse processo de televisão Se ele não quiser Que eu chegue aos 40 Ou 50 de televisão Ou de vida também Que eu só estou com 16 Com ele aí Quer dizer Se ele não quer Não quer Poxa O que eu vou fazer agora Eu vou puxar tapete Ao contrário Às vezes Tinha um rapaz no Rio Que tinha uma rádio Não tinha um programa Chega lá Você quer ver quanto o outro está pagando Não quer ver Está aqui Contrato falso Você está pagando a metade Você é meu amigo Eu acho que com o outro Ele fazia a mesma coisa Agora o outro Mandou oferecer tanto No seu horário Vou aumentar Eu falei Não, você passa o meu horário Para ele Ninguém é mais Aí ele não tinha coragem De passar Eu não quero nada Que é de ninguém Se Deus está me dando Amém Você não está dando Eu acho que tem sempre um lugar Aí você vive tranquilo Você não vive Com o sobressaltado Oh meu Deus Por que você não está me curando Será que eu fiz? Fez Só não será Não, eu não fiz Eu tenho lhe dado Se você não tem nada a esconder Claro que você não é perfeito Então só me convence Que eu fiz qualquer coisa errada aí Porque eu não estou lembrando Eu lembro uma vez Que eu estava orando Que a dona Madalena Tinha pegado Uma doença Não sei se foi Transtorno de sangue Se ele é o que tal Foi em 80 e pouco Quando ela teve O último filho dela E o senhor não tem filho Não, não Em casa foi só ela Nós tratamos Nós tratamos E ficou essa parte Com ela lá Todo mês enchia As axilas dela E a minha também De caroço Negócio bravo E naquele tempo A médica fazia o exame De sangue Esse vírus É muito esperto Eu não consigo pegar Para sumir Era uma vacina Antipiogênica Mas voltava tudo Voltava tudo Voltava tudo E eu estava pregando Lá nos Estados Unidos Me deu uma raiva Na hora Um ódio assim Daquele espiritual Que o Espírito Santo Revolta em você E ira assim dentro E ela acabou ligado E disse Olha voltou tudo Eu não poderei Abaixar o braço Meu irmão Eu estava em oração Foi Deus E agora Ele disse Olha que diabo Eu não vou nem pedir Perdão a Deus Porque eu não errei Se eu tivesse errado Eu ia pedir perdão A você então Nem esquece esse negócio Eu vou te meter fogo Na cara agora E fiz desse jeito O Senhor Também já estava começando Em mim Aquele mês Você vai sair Com esses caroços Aqui E a 8 mil quilômetros De distância Vai sair da minha mulher Agora Eu estou te exigindo Em nome de Jesus Pai Obrigado Aí depois Ela ligou Está diminuindo Não vai fazer mais não Nunca mais apareceu Meu irmão É a virtude Que eu falei hoje Você recebe a virtude Até para prosperar Deus está falando com você Você sabe Que é Deus falando Pega o papel Aqui agora Não consulta A carne nem sangue Deus está dizendo Escreva a sua empresa Escreva sei lá O que está dizendo Para você Que talvez nem exista Você vai e preencha Aqui agora Essa irmã Aqui do testemunho Ela Ela simplesmente Eu já vou falar Comprou a casa E a casa está aí Quer dizer Lá no Nordeste Porque foi de Deus A coisa Pega aqui hoje Com aquela Determinação Em nome de Jesus De qualquer lugar Ligue para nós Se inscrevendo agora No Rio O telefone é 2141-3510 0 prestadora 21 2141-3510 São Paulo É 3352-5870 0 prestadora 11 3353-352-5870 Maria Reis Tudo bem? Tudo bem Missionário Reis é O senhor é o rei dos reis Glória a Deus E você é a Maria Do rei dos reis Amém Quanto tempo faz Você comprou a casa lá? Tem 4 anos Quer dizer que Quando Deus me usou Para falar para a pessoa Aumentar Você ficou meio irada Eu falava Você missionário O senhor não está falando comigo Eu já aumentei Meu patrocínio No dia seguinte O senhor falou novamente Do patrocínio Eu falei assim Ih, missionário O senhor só fala de patrocínio No terceiro dia O senhor O senhor Eu tenho ouvido A voz de Deus E eu sabia Que Jesus estava falando Comigo ali Então aumentei O meu patrocínio Porque você ouviu Ele falou com a sua irmã E a casa do seu sonho Vem na sua mão Glória a Deus, missionário Eu louvo e agradeço A Deus por isso E como é que está A vida da Maria hoje? Olha, a minha vida Hoje está uma benção Missionário Graças a Deus Porque antes eu servia os espíritos E hoje não Hoje assim Eu sirvo a Jesus Com muito amor E a diferença dos dois Desse servir a dois Servia a eles E agora a ele Qual que é melhor? A diferença é grande, missionário Com Cristo Nós somos mais que vencedor Com Jesus A vida é uma maravilha E quem veio com você aqui, Maria? Essa aqui é a minha sobrinha Ana Paula Ela que veio comigo Ana Paula Quer dizer Tudo isso é verdade É verdadeiro Graças a Deus Que ela está bem hoje Com Jesus Tá bom Maria Reis Você frequenta qual igreja nossa? Eu frequento aqui A igreja Aqui da sede Da sede Amém Continua nessa sede Que Deus é lindo Amém Amém Olha irmão Vamos fazer o seguinte Você que Eu não vou esperar Eu não vou esperar muito tempo Nós somos apertadíssimos com pagamentos Se você não depositou E puder depositar Você que está com dízimo atrasado Associado atrasado Fez um voto Não cumpriu Ou pode fazer um voto Missionário Eu não tenho um boleto Perdeu Sei lá Me deu um ímpito Assim Eu rasguei Não sei onde eu coloquei Não chegou Anota a conta No Banco do Brasil Você vai amanhã Lá no caixa E diga E olha Vai com alegria Que é com alegria Que serve a Deus Vai cantando Estou seguindo A Jesus Cristo Chega lá Faz E deposita A agência do Banco do Brasil É a 0101-5 Qualquer agente Você pede fazer o depósito Para a agência 0101-5 A conta é 62120-X 62120-X Já no Bradesco A agência é 3378-2 3378-2 A agência E a conta é 29315-612 Mas você que quer se inscrever Pelo telefone Pode escrever também Pela internet No site Ongrace.com Ou no Facebook Do missionário Se abre o Facebook Então põe Missionário R.R. Soares Se já está lá Quatro mensagens Todo dia Se curtir a página Você recebe mensagem Tranquila E mais alguma coisa Que eu mando para você Eu nunca acessei Facebook Você põe www.fb.com Barra Missionário R.R. Soares Deixa eu falar Com a Dona Eliana Lá no shopping Dona Eliana Tudo bem? Tudo bem Missionário E o que você tem De novidade Dona Eliana Eu sei que tem Um livro do Tosa Que é o livro Exatamente Nós temos este livro Missionário Do autor A.W. Tosa Chamado Os perigos De uma fé superficial Que já está tendo Uma grande procura E temos também Missionário Esse que todos Já conhecem Quem não conhece Precisa conhecer Que é o Bençãos da Primavera Esse com as mensagens Exclusivas Agora para a Primavera De 2014 Que começa Já no dia 23 Eu acho que não podemos Fazer muita propaganda Não Dona Eliana Porque o pessoal Ainda não aumentou A tiragem Da última vez Faltou Livro Mas Deus sabe Mas Deus sabe Que vai fazer Então atendo Meus amigos Está aqui do lado A Dona Eliana O shopping Está do lado A igreja Lá de Madureira No shopping Tem tudo E em campos Na entrada Da igreja E que tem sido Uma benção Em nome de Jesus Olha Quando Deus fala A melhor coisa É obedecer E por falar em obedecer Eu já vou fazer Oração com vocês Vamos agora Falar um pouco Ah do shopping Da Dona Eliana O telefone Para você acessar É no Rio É o 0 prestadora 21 Lá fica o call center O telefone É 21415100 21415100 E o site é S de shopping S.Pol.com.br Mas vamos ver agora Um testemunho De quem assinou A nossa TV Na casa dele A nossa TV É o seguinte Quer o pecado Fora da sua casa Assine a nossa TV Roda por favor Em nome de Jesus A gente estava No culto Lá na sede Daí o pastor Fernando falou assim Você quer o diabo Dentro da tua casa Coloca na novela Eu falei De hoje em diante Não vai ter mais Isso dentro da minha casa Daí coloquei Fiz a assinatura Da nossa TV E está lá Graças a Deus Só a benção O ambiente mudou Aquele ambiente pesado Agora é uma benção Antes de eu colocar ela lá Não tinha nem prazer Em assistir televisão Agora não Agora eu chego em casa Eu amo assistir A nossa TV Foi a melhor coisa Da minha vida E eu me sinto muito bem A nossa TV Hoje pessoal Ela é uma necessidade Porque ou você está Recebendo A sujeira Que esse pessoal faz Sujeira moral Sujeira De sentimental Porque uma das coisas Mais lindas Que Deus fez É o amor Entre um homem Uma mulher Eles se conhecem Casam-se E ficam Por resto da vida Se amando Naquela fidelidade Desfrutando Uma vida a dois Que Deus sabe Por que fez isso Mas o pessoal Do mundo Começa A insinuar Que o bom E as vezes A insinuar não A falar claramente Relações Extraconjugais Pré Casamento Isso é tudo Do demônio A coisa boa Quando se recebe Outro se recebe Se entregue Vão ser felizes Até que a morte Os separe Mas o pessoal Do mundo Está arrebentando E vai ficar pior Você pode escrever Que isso aqui É uma perdição Cada vez Vai crescendo mais E o que é A nossa resposta Nós oramos Deus nos deu Condição de colocar Esse sistema De televisão Que tem Hoje 36 Mas por esse dia Passa para 58 canais Agora Eu se dependesse Mesmo Eu ia tirar Quase tudo Que é deixar Só os evangélicos Eu ainda vou fazer Uma pesquisa O que o povo acha Que eu acho Que os outros Tem uns que não tem Nada mais Mas de vez em quando Tem um ciúme Que tem umas pitadinhas Esquisitas Aí eu falo Caramba Esse troço aqui No equipamento novo Agora Entrou Para menos de 12 anos Ele vai ficar Tela branca Você vai receber Um código Para você ligar Se quiser Você bate o código Que assiste Aí é problema seu Mas eu não gostaria Nem que tivesse Esse código Não É só coisa mesmo Que é bom Já que nós estamos Na luz Ficavam só na luz Eu não sei Eu vou mandar Fazer uma pesquisa Para ver o que O pessoal acha Aí qualquer coisa A gente fica só Com aqueles Que realmente Não tem conotação Porque já tem Quanto é lugar Que você vai Você abre um jornal Tem isso Tem uma revista Tem isso Os sites Da internet Você põe Cada sugerado Você tem que passar Correndo A coisa ali Para não se contaminar Como é que eu faço Missionário Pega o papel Que agora assina E preencha Aqui seus dados Nome e endereço Completo E escreva Nós vamos fazer Alguma coisa boa Para você O que vocês vão fazer Missionário Vamos instalar Nossa TV Na sua casa E a mensalidade Nem pensa nisso Porque aqui é ministério É menos da metade Dos outros aí 59 quebradinhos Pelos 36 E eu vou segurar Quando ir na programação Por um ano Ou até te mudar Alguma coisa A gente avisa Você com antecedência Então pega agora Põe seu nome Endereço aqui Destaca E pode ter certeza Deus vai estar com você Em nome do Senhor Jesus E como é que eu faço Para telefonar No Rio o telefone É 3265 50 00 Zero prestador É 21 3265 50 00 Em São Paulo É 2126 É 2126 5888 2126 5888 Vamos agora A primeira pergunta Por favor Missionário O que é uma adoração profética? Olha tem um negócio De tudo é profético Profético E eu entendo Adoração é você Sentir no coração De adorar a Deus Eu vou adorar a Deus Profecia se entende Como coisa que vai acontecer Revelação Adoração toda Ela tem que ser revelação Porque Jesus disse Eu não recebo nada Que vem do homem Não tem jeito Eu ia receber Então se ele me dá A revelação Eu estou adorando Profeticamente O jogo de palavras Por exemplo Vamos supor Que uma pessoa Receba uma revelação E ele faz Uma canção Mas alguma coisa Essa canção Está contra a palavra Aí a pessoa Vai dizer Não, não Mas foi Deus Que me deu Eu não deixo mexer Nós a graça Mils Não vamos gravar Porque como é que Deus ia dar uma coisa Que não era Em 75 Eu tinha uma experiência Com Deus E eu gosto de falar Até dos meus Fracassos Para você aprender Eu trouxe do Brasil Eu morava no Rio Ainda moro Eu trouxe do Brasil Várias pessoas Para aprender comigo Durante um mês Não pagaram nada Comeram do meu arroz Dormiram na minha casa Usaram a minha água A luz Isso eu fiz para Deus E eu disse A minha esposa Passa um mês Na casa do seu pai Tinha lá Um menino Dois meninos já Um recém-nascido Outro com um ano e pouco Falei vai para lá Porque eu vou ficar com eles E uma senhora que veio Eu coloquei na casa De um outro pastor Então nós ficamos ali Dormimos ali Tinha que dormia pelo chão Depois ia comigo Para a reunião Eu ensinava a palavra de Deus Para eles Foram aprendendo E tal E um dia nós estávamos orando Eu tenho que falar Porque se ajuda alguma pessoa E eu estava liderando a canção Eu cantei assim Tu me amas E todo mundo Tu me amas Aí eu cantei assim Deu um pouquinho Tu me adoras Não, não irmão Deus não me adora não Eu que adoro ele Que isso? Não, estou falando a verdade Quer dizer Não, mas eu estou na presença de Deus Foi Deus que deu Não mora É se o diabo Põe uma palavra em você E você sem querer Pega essa palavra E não tem esse negócio Como eu Na minha mocidade Eu Carregava a Bíblia comigo Eu ia ao cinema Com a namorada Eu ia com a Bíblia aqui Aí na hora que dava Aquele intervalo de sessão Que acendia a luz Eu tirava a Bíblia Estava lendo Eu sempre gostei de ler A palavra de Deus Que outro ficava lá Não, eu estava lendo a Bíblia Aí vai escutando Eu lia assim Eu fui vendo aquelas coisas De idolatria E eu comecei a ficar Meio fanático Eu morava só Então eu chegava No bar No Rio Os portugueses Que me lembra Era dono dos bares Na época E tinha lá aquelas imagens Eu falei Não, não vou tomar café aqui Porque Isso aqui está debaixo de maldição Tinha dia que eu corria Quase toda a cidade Porque quase todo mundo Era assim E eu com a vontade De comer alguma coisa Tomar o café Mas não tomava E passei até Para os colegas da igreja Começaram a fazer Vai escutando Aí um dia Me deu uma dor de cabeça Que eu não estava aguentando Eu fui para cá Mas parecia que a cabeça Estourar Aquela que vai Pum, pum, pum E tal Eu falei Meu Deus O que é isso? E eu orava Eu tinha uma prática de orar Se eu estava em pé no ônibus Eu colocava a mão assim Para segurar E ficava assim Orava Que ninguém viu Que eu estava orando Ou virava para a janela Também quando estivesse dormindo E ficava ali orando Eu estou orando E Deus não cura E tal Aí eu peguei aquela bíblia lá Famosa lá do cinema E abri ela assim Estava dizendo Aí estava assim Tudo é puro Para aqueles que são puros Eu senti Deus falar comigo Eu falei Senhor me perdoa Aquela imagem Não tem poder nenhum A não ser na fé Daquele coitado lá Que precisa tirar Eu estou dando poder a ela Como é que ela pode amaldiçoar Um alimento que o Senhor fez Para o meu bem estar Quando eu falei assim Foi embora Sabe o que eu fiz? Eu soltei do ônibus E fui para casa Louvando a Deus Glória a Deus Que coisa Todos aqueles que eu falei Olha para com esse negócio Que isso aí é doutrina falsa Então como é que é o negócio De adoração profética? Eles criam um termo aí Que a gente fica achando Que isso é até do outro mundo O negócio desse Adoração é verdadeira É espírito e em verdade Jesus não falou Vocês me adorarão Em profecia Não Vocês me adorarão Em espírito e em verdade E é tais que o pai procura Quem adora em espírito E em verdade Coração mesmo Querendo adorar E não majulação E não Para ganhar um abenço Não, eu quero adorar Porque ele é meu Ele é meu amigo Ele é meu pai É o meu senhor E me faz muito bem isso Segunda pergunta agora Missionário Por que quando a gente está Quanto mais a gente está Na presença de Deus As coisas ficam difíceis Ah não Quanto mais nós estamos Na doutrina religiosa Que eu estava Fica difícil A dor de cabeça não saia E eu orava Eu falei Deus não estou entendendo O senhor nunca deixou De responder a oração minha Ô meu Deus Eu estou na tua presença E a gente não vê Erro na gente não Eu não estou em pecado Estava criando uma doutrina Que não é bíblica Esse negócio de doutrina Que não é bíblica Veja Apocalipse 22 Eu vou lhe dar uma palavra Aqui agora Que vai lhe ajudar Olha o perigo De você criar uma coisa Que a sua cabeça inventa Apocalipse É o finalzinho da Bíblia Versículo É É 18 22, 18 Finalzinho Últimas palavras Termino do 21 Nós estamos Quatro versículos antes Porque eu testifico A todo aquele Que ouviu as palavras Da profecia Deste livro Que Se alguém Lhes acrescentar Alguma coisa O que vai acontecer Deus fará vir sobre ele As pragas Estão escritas Neste livro Isso é coisa séria Pessoal Ninguém pode Acrescentar Coisa alguma E se tirar Versículo seguinte E se alguém tirar Qualquer palavra Do livro Dessa profecia Deus tirará A sua parte Da árvore Da vida E da cidade Santa Que estão escritas Neste livro Eu não quero Eu não quero ser Um salvo Com todas as maldições Não, eu quero ser Um salvo Sem maldição Então eu não quero ser Um salvo Que acrescenta E como é que eu vou Fazer isso Fica dentro da palavra Dentro da palavra Deus Você sempre vai ser Uma benção Aqui Você jamais Jamais Vai sair fora Como é que eu vou Servir a Deus E as coisas vão ficar Difíceis pra mim Eu não estou servindo A Deus Eu estou servindo Uma doutrina distorcida Não tem problema Tem Eu erro Santidade é santidade Eu quero santidade Eu errei Perdoa-me Pai Limpa-me Preciso falar com alguém Vou falar E vou dizer Eu falei mal de você Eu fiz o que era errado Eu te enganei Naquele negócio Você pode me perdoar Eu preciso do seu perdão Vou me humilhar Diante da pessoa Está perdoado Obrigado Estou livre Em nome de Jesus E por falar em estar livre Deixa eu falar Da palavra de Deus aqui Estou falando A palavra de Deus Não estou falando Vamos fazer Vamos abrir o coração Depois eu dou mais um versículo Para você Missionário Por favor Me socorra Eu preciso de ajuda Sou uma mãe Muito infeliz Porque meu único filho Ficou doente E morreu Da noite para o dia Começou a aparecer Manchas no corpo dele Foi ao médico Procurou a igreja Determinou a cura E estava melhorando Quando um dia Saindo de casa Para ir à igreja Dar o testemunho Ele caiu Quebrou o pescoço E faleceu De lá para cá Minha vida Perdeu o sentido Sinto medo De tudo Não paro de chorar E passo as noites Em claro Graças a Deus Que tenho Seu programa Para me ajudar Eu não deixo De assistir Por favor Missionário Me ajude Eu não estou Mais suportando Viver É Deixa eu falar Com todo carinho É triste O que aconteceu Olha Dá para a gente chorar No seu ombro Se a gente não conhecer A palavra de Deus As coisas encobertas Pertencem ao Senhor Um dia vai mostrar O porquê Nunca devemos Tomar decisão Nenhuma Fora da palavra De Deus A Bíblia Manda servir Ao Senhor Com alegria Só está servindo Com tristeza Com lágrima Diz que o meu programa Que é o seu conforto O seu conforto É o Espírito Santo Então tem que buscar Deus Abrir o coração Vê o que Deus vai falar Se tiver algo errado Acerte Para você não tropeçar Na vida mais De jeito algum Agora Se o filho foi Pega o filho de Deus Como seu filho Seu Senhor Ele diz assim Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aquele que faz A vontade do meu pai Então de certa maneira Você pode considerar Jesus seu filho Porque ele disse Nós que fazemos A vontade Do pai Nós somos irmão dele Somos mãe dele Não somos pai Porque só tem um pai Que é o pai Então você pode Considerá-lo dessa maneira Mas não agora Para poder tratar Ele como filho Mas sim como o Senhor Mas o Senhor É o meu filho Então transfere para Jesus Todo o amor Que você teria Por esse filho Que foi embora E Deus sabe Por que foi embora E se consola com Deus Porque diz a Bíblia Na segunda carta Aos Coríntios Capítulo 1 Versículo 3 Nós estamos falando aqui Do versículo 24 Esse da fé Mas no versículo 3 É assim É que Deus Bendito Pai De nosso Jesus Cristo O Pai É das misericórdias Toda misericórdia Origina-se em Deus E Ele é o Deus E Ele é o Deus De toda a consolação De toda a solução E o Deus De toda a consolação Que nos consola Nos dá a solução Em toda a nossa tribulação Você está em tribulação Minha irmãzinha E Ele está oferecendo Para lhe consolar agora E para quê? Para que com a mesma Consolação Que somos consolados Possamos consolar Outros Que estejam Em alguma tribulação E tem pessoa Que conhece Muito menos de Deus Ou nada Daquilo que você conhece E que precisa Dessa consolação Se levante com Cristo O doutor Telly Osborne Diz Que em 1945 Nasceu Uma filhinha dele E com sete dias Ela morreu E a dor Foi tremenda Ele disse Deus Eu vou superar Essa dor Eu vou ganhar Almas para o teu reino E olha que ele ganhou Milhares e milhões De almas Esse homem No auge do ministério dele Eu era associado dele Isso estou te falando Na década de 60 70 Eu todo mês Mandava uma ofertinha Para o programa dele Que ele punha Missionário no mundo todo Ele chegou a sustentar Mais de 5 mil pessoas Todo mês Nós os patrocinadores Sustentavam Que abria igreja Não tinha igreja A África está cheia de igreja Porque esse homem Teve essa visão E ele então Superou isso Deixa eu orar Porque ele está em casa Pai Em nome de Jesus Haja consolo Nessa vida Haja cura Haja milagre Em nome de Jesus Sai todo mal Em nome de Jesus Amém A primavera chegou Na época das flores A coleção Estação da Fé Traz um novo livro Para você Bençãos da Primavera Escrito pelo missionário R. R. Soares Apresenta uma obra Que trará paz E alegria Para a sua vida Bençãos da Primavera De setembro a dezembro Um guia de fortalecimento espiritual Um lançamento Graça Editorial Jô e Vasconcelos Lança o seu mais novo CD Passos de Fé 13 canções com muito louvor e adoração CD Passos de Fé De Jô e Vasconcelos Porque andar com Deus é sempre maravilhoso Um lançamento Graça Music A gente tá na Índia Uma viagem inesquecível Cadê meu relógio? É pela Anika Anika não comia há três dias Por que não me ajuda? Por favor Um encontro casual Cadê a menininha? Como assim se foi? Se foi, se foi, senhor Pra onde ela foi exatamente? O homem que a comprou não disse Tá dizendo que vendeu sua filha? Que mudará sua vida Você pode ter vendido sua filha pra prostituição Não, não diga isso Essa menina mudou a minha vida Antes que seja tarde Um novo álbum Novas canções A mesma unção Deus é glorioso Deus é glorioso O primeiro CD do paixão Antônio Cirilo Pela Graça Music Graça Music Um novo tempo Um novo conceito de adoração pra você Meus amigos Eu estou lendo aqui A respeito da história de Davi O doce salmista de Israel O homem que tinha o coração Segundo o coração do próprio Deus Ele que é um dos 50 personagens Que mudaram a história da humanidade Você consegue encontrar nesta obra Referências maravilhosas Desses homens e mulheres Que foram pessoas simples Mas que através deles Deus fez obras extraordinárias E por ser um livro de fácil acesso Com referências objetivas Pode ser estudado individualmente E também em grupo E eu tenho a certeza Que edificará muito a sua vida espiritual De Adão a Jesus É um livro que eu recomendo Minhas canções Na voz de Sandrinha